Bom dia pessoal, tudo bom? Que essa terça-feira seja iluminada para todos nós, certo? Que a graça de Deus esteja sobre nós e que nós possamos sim estar sempre trabalhando e crescendo sobre a sabedoria dEle, certo? Então vamos lá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre dois inimigos da nossa marcenaria, dois inimigos da nossa vida que atrapalham demais o crescimento dos nossos negócios, o crescimento da nossa própria vida, da nossa própria evolução e são dois inimigos assim, pode até parecer ocultos, mas eles estão aqui raizados na gente desde a nossa, do nosso nascimento, né? E dependendo da criação de cada um, ele vem aí em tamanhos diferentes, em proporções diferentes, tá? Eu já citei ele em alguns vídeos anteriores dessa série, principalmente as que eu mostro, aquele desenho do celular aqui, mostrando como é que o cérebro repetiniano funciona, né? E isso que eu vou falar hoje tem um pouco a ver com essa questão da sobrevivência, né? Do cérebro de sobrevivência. Então o que que é? A gente tem que observar dentro do nosso comportamento dois inimigos muito grandes, né? Que é o medo e a preguiça, né? A preguiça ela tá ligada diretamente a esse cérebro repetiniano que ele só tá preocupado com a sobrevivência, ou seja, ele tá só preocupado em manter a energia que ele tem, né? Que ele guardou, que ele reservou. Então ele não quer que você faça nada diferente, ele não quer que você nem pense algo diferente, porque isso gasta energia, isso vai fazer com que diminui a energia dele e ele não quer isso. Então assim, a preguiça quando ela tá instalada dentro da gente, é uma coisa extremamente difícil da gente abandoná-la, né? Mas existe um remédio muito forte pra abandoná-la e é um remédio que a gente ignora pela correria da vida, né? Pelas crenças que foram colocadas sobre nós, ou seja, por tudo aquilo que foi falado, né? Durante a vida inteira, por professores, pelos pais, pelos parentes, né? Que é justamente a mudança de hábitos, né? Então assim, como é que você faz pra derrubar a preguiça? Você tem que começar a mudar os seus hábitos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem pessoas que têm costume, assim, de um determinado momento do dia, quando vai pensar alguma coisa, ah, preciso pensar um pouco, ela cruza o braço e fica assim pensado, e fica pensando, né? Esse hábito, o fato dela cruzar o braço, isso pode estar acionando um gatilho dentro dela que vai fazer com que ela entre num estado de preservação de energia, ou seja, de preguiça. Então ela para de se movimentar, cruza o braço e fica ali pensando, mas na verdade ela não vai conseguir pensar em nada porque ela já acionou um gatilho da preguiça, ou seja, o gatilho do não gastar energia, ou seja, fica aí parado, quietinho, olhando pra cima, né? E ao contrário disso, se ela falasse assim, puxa, eu preciso pensar em alguma coisa, e ao invés de acionar o gatilho, ela começar a fazer alguma coisa diferente, né? Ou seja, assim, puxa, eu preciso pensar em alguma coisa, pega ali uma madeira e começa a serrar ali, vá, 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 né? De repente o pensamento vai vir de uma maneira diferente porque você mudou a sua situação, você mudou o seu ambiente, você não acionou nenhum gatilho mental, né? Pra que aquilo entrasse em estado, vamos dizer assim, de dormir, né? Estado beta, estado alfa. Então, assim, você aciona outros mecanismos dentro da gente, né? Existem hábitos no nosso dia a dia que eles são acionados por esses gatilhos, e esses gatilhos são gatilhos físicos, né? Gatilhos nossos físicos, né? Vou contar um exemplo pra vocês, eu brigo há muito tempo, não só com o medo, mas com a preguiça, e isso atrapalhou demais a minha vida durante anos e anos, né? Pra vocês terem uma ideia, eu sempre quis ter um carro, por exemplo, 4x4, pra poder, né? Não, não, não era pra fazer aquelas trilhas malucas, de barro e tal, não, mas poder ir em alguns lugares diferentes, né? Algum lugar que precise subir algum morro, alguma coisa, e um dia eu consegui comprar um, né? Não era o ideal carro que eu queria, mas eu consegui comprar um 4x4. Fiquei com esse carro 3 anos, sabe quantas trilhas eu fiz? Nenhuma, nenhuma, gente, porque o medo não deixou, porque toda vez que eu pensava em fazer alguma coisa, o medo enchia a minha cabeça de preocupações, ah, seu filho é pequeno, você vai estar junto com a sua esposa, se acontecer alguma coisa e não tem ninguém pra te ajudar, sabe? Aqueles monstros que ficam na sua cabeça. E aí, assim, eu tive um carro que eu queria, porque eu queria fazer essas trilhas, comprei o carro, fiquei 3 anos com ele, acabei vendendo e nunca fiz as trilhas que eu queria. Então, assim, o medo me fez perder experiências, perder de realizar aqueles sonhos que eu queria, né? Que eram experiências importantes pra mim. Vou realizar isso agora, eu tomei a decisão, não tô vivendo mais das condições, mas sim das decisões. Eu tomei a decisão e vou comprar o novo carro, assim que as coisas derem uma equilibrada, vou comprar o novo carro, vou fazer essas trilhas, porque é um desejo meu, né? Então, assim, a preguiça a gente combate justamente com essa questão, mude os hábitos, né? Se você tem um hábito de, de repente, que nem o exemplo que eu ia dar, eu punha a água do café pra ferver, pra fazer o café de manhã e logo em seguida eu já fazia assim e ficava esperando. Esse é um estado de, é um gatilho mental da preguiça, porque eu ficava ali parado, esperando a água. Não, né? Descluze o braço, guarda a louça, lava a louça da pia que sobrou, faz alguma coisa. Então, assim, você já muda o seu hábito e você vai ver que o seu dia começa, né? Essas pequenas coisas transformam o nosso dia. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Outra coisinha importante, o medo. O medo, ele existe por quê? Porque você fica fazendo projeções criativas dentro do seu cérebro do que pode vir a acontecer, ou seja, não aconteceu. E só vai acontecer se você realmente ficar pensando e vibrando naquilo. Então, o medo é de algo que ainda não existe, de algo que não tem. Então, assim, se você ficar aqui no presente, no agora, focado no que você tem que fazer e com muita fé que o nosso pai tá guiando a gente, né? Ou seja, que Jesus tá do nosso lado, ele já veio pra terra, ele já pagou nossos pecados, né? Com seu próprio sangue, né? Então, ele tá aqui. Se você confia que ele tá aqui com a gente, que existe e que se você fizer o melhor hoje, amanhã você vai colher o melhor, não tem por que você ter medo, né? Eu fui um cara muito bloqueado pelo medo durante muitos anos, né? E ele me assombra quase todo dia, ele vem buzinar na minha orelha, vem encher o saco. É aquele diabinho que fica aqui no ombro mesmo, né? E, assim, eu tenho que lutar com ele todos os dias, tenho que falar, não, sai daqui, eu vou fazer, eu já tomei a decisão, não quero que você seja do meu lado. Então, assim, temos que mudar isso, né? E esse inimigo, ele tá dentro da marcenaria, porque a marcenaria, ela é uma atividade que faz com que você cresça. Porque quanto mais você fizer, mais você vai aprender, mais você vai conhecer a madeira, melhor seus projetos vão ficar. Se você tá revendendo seus projetos, mais caros eles vão ficar, mais valor agregado eles vão ter, né? Você vai começar a fazer coisas diferentes, crescer. A gente vê com os nossos alunos aí dos nossos cursos, né? Então, se você, de repente, não é aluno, né? Eu desafio você, vem se desafiar aqui dentro. Vem ver o que que eles estão fazendo. Olha no nosso site lá, tem as fotos dos projetos que eles estão fazendo. Nosso Instagram também tem, né? Pra você ver a quantidade de evolução que eles têm. E a maioria deles começaram do zero, não sabiam de nada. Hoje tem gente fazendo caneta de madeira, trabalhos em tornos. E a gente nem tem curso de torno. Você vê como eles vão evoluindo depois sozinhos em relação a isso, né? E assim, a marcenaria, você tem que tirar a preguiça, porque ela depende de um esforço, de uma habilidade, de um se mover dentro da marcenaria. E o medo, você tem que tirar o medo. Você não tem que ter medo dentro de uma oficina. Você tem que ter respeito por tudo que você está fazendo. Pelas máquinas, pelas ferramentas manuais. O respeito é importante, mas não o medo. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado aí alguns de vocês em relação a isso. Eu estou me recuperando bem. Agradeço a todas as mensagens aí de melhoras. Muito obrigado a todos. Eu estou me restabelecendo e logo, logo eu já vou trazendo novidades aí dentro da área da marcenaria também. Como essas palavras aqui que fazem bem pro meu coração dividir elas com vocês. Tá bom? Um grande abraço e tenham um excelente dia.